Antes de falar o que eu penso, eu vou pedir permissão para o meu filho. Eu posso, filho, falar o que eu penso sobre ele? Pode. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Revolução. O nosso assunto de hoje é sobre o pastor Flávio Amaral. Antes de você fazer qualquer comentário, criticar, elogiar, assista o vídeo para você entender. Porque o que tem de gente comentando os nossos vídeos e eu vejo nitidamente que não assistiu e não entendeu o que nós passamos, é muito grande o número de pessoas. Mas se você caiu aqui no nosso canal de paraquedas, aproveita aí, se inscreva, ativa o sininho, viu, para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias de domingo a domingo. E não passe por esse vídeo sem deixar o seu like não e compartilhe, compartilhe bastante. Bom, se você vê no nosso canal, eu tenho muitos vídeos falando desse pastor. Mas eu tenho muitas coisas hoje que eu vou revelar para vocês e que eu nunca falei. Tem muitos questionamentos, pessoas que vêm comentando os meus vídeos, pessoas que vêm me chamando e perguntando, afinal de contas, o que aconteceu com você, com o pastor Flávio? Você brigou com ele? Hoje vocês vão entender tudinho. Eu tinha muita curiosidade em conhecer o pastor Flávio Amaral pessoalmente. Porque eu via os vídeos dele e eu tinha vontade de falar com ele, de questionar e um monte de coisa. Só que eu tinha que entender qual era o meu lugar nessa situação toda. Eu não podia simplesmente avançar o sinal vermelho. A vida é isso, gente. A vida é oportunidades. Nós não podemos simplesmente avançar, porque a gente pode estar nos prejudicando e prejudicando outra pessoa. Antes de eu falar para vocês o que eu penso sobre o pastor Flávio Amaral, sobre o que eu vi e sobre essa confusãozinha que teve aí, eu quero dizer para vocês as vontades. Eu quero falar sobre mim, sobre o Endel, sobre quem sou eu. Eu tenho um negócio comigo sobre a unção de Deus que é algo muito sério. E quando a gente vai falar, por exemplo, com alguma autoridade, um pastor, nós precisamos tomar cuidado, porque é Deus que ungiu. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar assim, ah, mas e se Deus não ungiu? Até que prove ao contrário para a gente, pastor, são homens escolhidos de Deus e que Deus ungiu. Então nós temos que tomar cuidado para chegar e falar com essas pessoas, porque, gente, quem sou eu perto de um pastor ungido do Senhor, que o Senhor escolheu? E eu, várias vezes, gente, de verdade, eu tentava falar com o pastor Flávio, eu ia falar com ele, por exemplo, algum vídeo que ele publicou, eu ia comentar com ele, sabe? No direct, no WhatsApp, que nós nos falamos muito pelo WhatsApp. E eu falava assim, pastor, jogando indireta, sem querer avançar o sinal vermelho. E quando vinha a resposta dele, eu falava, não vou poder mais continuar falando. Eu tinha que saber o lugar que cabia, até onde eu podia ir. E ele simplesmente falava assim, é, tem que falar a verdade mesmo, é isso mesmo, esses bandos de não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, eu até meio que gaguejava assim, sabe? Sim, senhor, sim, senhor, pastor, tá certo, tá certo, o senhor tem razão. E eu fui tentando, o André tá rindo ali, e eu fui tentando diversas vezes isso, só que não tava dando certo. E eu falei, senhor, eu preciso de uma oportunidade pra conversar com ele, porque eu gosto muito dele e eu não quero magoá-lo e não quero me magoar também, né? E eu fui esperando em Deus, esperando em Deus, e veio essa oportunidade. Mas antes de eu falar sobre essa oportunidade, eu quero falar com vocês sobre o que eu penso sobre o pastor Flávio Amaral. Antes de falar o que eu penso, eu vou pedir permissão pro meu filho. Eu posso, filho, falar o que eu penso sobre ele? Pode. Posso? Sabe por que eu tô pedindo, gente? Porque o fã número um do pastor Flávio Amaral é o André. É meu filho, é incrível. Pai, ele tá em live, ele tá em live, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E eu vou falar hoje, já que ele me permitiu. Sou humano, posso errar aqui nas minhas falas. Não posso ser certeiro em tudo que eu vou falar sobre ele aqui agora. Mas eu vou falar o que eu penso. Você não é obrigado a concordar comigo? Quando eu conheci ele pessoalmente lá na sua casa, como eu disse pra vocês, eu sou muito observador, fiquei observando tudo. O pastor Flávio Amaral, ele é uma pessoa muito transparente. Muito transparente. Muito, como que eu digo? Ansioso. Ih, será que eu devia falar isso? Ansioso. Senhor, me ajudem, eu não quero... Meu Deus. Muito ansioso. Eu me vejo muito no pastor Flávio Amaral. Querendo provar pra todo mundo quem ele é, querendo mostrar a verdade no evangelho. E, sabe gente, eu errei muito da forma que eu pregava antigamente. Eu também era assim. Eu me via muito no pastor Flávio Amaral, então eu sentia muita necessidade de falar com ele. De falar assim, ô meu Deus, é difícil. Minha família falava assim pra mim, você está certo ainda, mas você está errado da forma que você fala com as pessoas. Eu já tive N brigas dentro da minha casa familiar, em que minha tia depois vinha conversar comigo. Olha, Wendel, eu vou te ser sincera. Você está certo em tudo, mas a forma que você fala é que está errado. A gente não vai ganhar as coisas no grito. A gente não vai ganhar esfregando na cara. Tem que tomar muito cuidado. E eu, com o tempo, eu fui falando, Senhor, eu preciso da sabedoria do céu. Pra poder falar a verdade, mas falar de uma forma mais tranquila, com que o outro entenda e não se magoe. Porque, afinal de contas, são vidas. E eu tenho a obrigação de mostrar pra essas pessoas esse Deus que eu tanto falo. Nós estamos vivendo uma época de uma carência de amor muito grande. E as pessoas estão buscando esse amor todos os dias em coisas, em matéria, em pessoas. E aí nós, como seres, nós falamos assim, nós somos de Deus. Nós temos esse amor, mas nós temos tanta ansiedade em levar vidas pro céu. Só que chegou um momento, gente, que eu falei assim pra mim mesmo. Falei, meu Deus, eu tenho que entender que o céu não é pra todo mundo. Eu quero que todo mundo vá, mas não é pra todo mundo. Não é uma, não é duas vezes que eu vejo pessoas me criticando e dizendo assim pra mim, Wendel, você tem jeito ainda de gay, como falam com o pastor Flávio Amaral. É uma pessoa super elétrica, transparente. E essa transparência do pastor Flávio Amaral, peço até perdão, pastor Flávio Amaral, no que eu vou dizer, atrapalha muito o ministério dele. Porque ele não tem medo de mostrar quem ele é pras pessoas. Nós temos um grupo de WhatsApp que às vezes ele manda um áudio, que eu faço assim, meu Deus, ele não mandou esse áudio. Eu até comentei com a esposa dele, eu falei, acho que ele não sabe que eu comentei isso com ela, mas vai ficar sabendo agora. Eu falei assim pra ela, falei, missionário, o pastor Flávio Amaral, ele precisa saber quem ele é. Quem ele é em Deus. Ele precisa entender que existe uma autoridade nele. E as outras pessoas precisam vê-lo como uma autoridade e respeitá-lo. Existem pessoas que o pastor Flávio Amaral precisa ignorar, ele precisa simplesmente virar as costas. Eu queria muito fazer o pastor Flávio Amaral entender que a obra que ele faz é direta, uma briga direta com o inferno. E que anormal seria se alguém se levantasse contra esse ministério. Se o ministério estivesse nas águas tranquilas, se o barco está tudo muito bem, algo de errado tem nele. E confiar nesse Deus. Eu falava assim, meu Deus, o pastor Flávio Amaral, ele tem Jesus, ele tem o Senhor Jesus, ele fala com a verdade, só que ele precisa mudar a linguagem dele. Porque a época que ele se converteu, a linguagem era outra. Os jovens de hoje não estão preparados para escutar essa linguagem de hoje. E infelizmente ou felizmente, nós temos que nos adaptar nas nossas falas, mas com a verdade. Porque em nenhum momento, gente, eu tirei a razão do que ele fala. Porque o pastor Flávio Amaral, acho que ele é aquele tipo de pessoa assim, que se pudesse abrir a cabeça da pessoa e colocar Jesus, ele colocaria. E eu falava assim, meu Deus, será que o pastor Flávio Amaral não entende que a salvação não é para todos? Eu vou citar um exemplo, quando alguém chega nele, ele dá muito... Ai, pastor Flávio Amaral, me perdoe, mas eu vou falar. Vou falar, vou falar. Se o senhor quiser brigar comigo, o senhor me chama e me briga, briga. Só não me excluir da sua vida não, porque eu te amo tanto. Muito mesmo. E, por exemplo, se alguém fala assim, ah, o pastor Flávio Amaral... Ai, hoje ele quebrou a mão, fez assim. Cara, ele não aceita, porque ele sabe a mudança que ele teve no Senhor Jesus. Então, ele tem essa necessidade de provar isso para as pessoas. Liga muito para o que os outros falam. E eu pensei comigo, falei, meu Deus, o pastor Flávio Amaral precisa entender que... Ele nunca vai conseguir. Nunca vai... Se nem Jesus conseguiu quem somos nós para conseguir. Ele não vai conseguir. Quando alguém chega em mim e fala assim para mim, Mas você é um frustrado. Você é um infeliz. Por isso que você largou. Você não conseguiu. Você foi um mal amado. Eu concordo plenamente. Já o pastor Flávio Amaral carregava isso para si e falava quem é você. Eu falei, pastor Flávio Amaral, mas o senhor não era um mal amado. Não, o senhor era feliz. Se eu fosse feliz, o senhor estava lá. O senhor não estava no que o senhor está hoje. Sabe? Então, essa necessidade dele de mostrar essa mudança para as pessoas que não acreditam. Eu queria que ele entendesse que ele não ia conseguir chegar lá. Ele não ia. Não ia. Exemplo. Na última live que ele fez, eu vi ele falando assim, gente, eu vou fazer fono. Eu preciso mudar. Porque estão falando com a minha voz. É uma voz de travesti. Que eu não mudei. E então eu quero... Não, ele não tem que mostrar nada. Muito pelo contrário. Essa geração de ex-guerro. Porque se eu fosse pastor, eu falo isso para ele, falo para todo mundo. Se eu tivesse que provar para os homens, eu não vou conseguir chegar lá. Na hora que eu vi ele falando aquilo, eu pensei comigo. Eu falei, não, não se preocupe com isso. Se preocupe em ganhar almas para Jesus. O tempo que o Senhor perder com essas aulas, perde ganhando almas. Perde ganhando... Perde não, ganha, né? Porque ganhar almas é ganhar. Não perde esse tempo com essas coisas. Porque se nós formos ligar para o que os outros pensam sobre nós. As mudanças que os outros querem sobre nós. Nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós temos que pensar no que Jesus pensa sobre nós. O que ele quer sobre nós. Eu, por exemplo, se eu for pela cabeça dos homens, eu estaria hoje vivendo um casamento infeliz, um casamento frustrado. Porque a cobrança de um ex-gay é provar que ele é homem, inclusive, no casamento. É as vestimentas, é o olhar, é os gestos, é as falas. Quantas pessoas que vão dentro das igrejas e que têm a voz fininha, fininha, fininha e saem da igreja porque não conseguem mudar a sua voz. Nós somos levantados para essa nova geração de ex-gays. Para mostrar para eles que a necessidade da mudança é dentro, não é por fora. Não importa o que pensam sobre elas, mas sim o que Jesus pensa sobre elas. É sobre o caminho. Porque tem muita gente com fala grossa, tem muita gente certinho, com as roupinhas, tudo certo, cabelinho, tudo. Mas se você for ver a vida dessa pessoa, o pecado, muitos serão pegos de surpresa no grande dia. Então essas mudanças, essas transformações são pequenas demais, perto do que Deus tem feito dentro de nós. E Jesus está voltando. Muitas pessoas saíram por causa desses pequenos detalhes e dessas pequenas cobranças. Eu falo por mim, eu fui levantado para essa nova geração, para falar para elas. Você não precisa, você não precisa casar-se, você não precisa mudar o seu exterior. Claro, as vestimentas, tirar o silicone, eu digo no sentido de focar muito nisso. Porque aquilo que tiver que ser transformado no seu exterior, pode ter certeza que o próprio Deus fará por você. Não adianta você fingir aquilo que você não é. Eu mesmo ia na igreja, andava todo duro assim com medo. De alguém ser notado, de alguém ser julgado. Não, ele não mudou. O que é isso? O que é isso? Essas coisas são pequenas demais. O que importa é o que Jesus pensa sobre mim. Não o que os outros. Tem pessoas no meio desse caminho nosso que merecem ser ignoradas. Você não tem nem que olhar para o que ela diz. E a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é contra o diabo. Não é contra as pessoas. E as pessoas com essa fala antiga, que o pastor Flávio Amaral estava usando, está atingindo pessoas. Não o espiritual. Está atingindo o ser humano. E isso não pode. Não pode acontecer. E falando sobre a briga que teve, não teve nenhuma briga. Não teve. Eu até fiquei com medo. Eu respirei fundo. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade agora. Então, chegou o momento em que ele estava com algumas coisas na cabeça dele. Ele desabafou comigo. Eu falei, é agora, Senhor. É agora ou nunca. E foi onde eu mandei alguns áudios para ele. E eu disse, o Senhor precisa saber o lugar que pertence ao Senhor. O Senhor precisa saber que existe uma autoridade no Senhor. O Senhor precisa entender que o Senhor não está aqui a passeio. Que a sua luta não é contra pessoas. Mas sim contra o diabo. E o Senhor precisa, pastor. O Senhor precisa mudar a sua linguagem. O Senhor precisa falar a verdade. Mas mudar a linguagem. Porque o Senhor pode perder o seu canal. O Senhor pode ir preso. Eu sei que todos nós vamos presos um dia, por causa do Evangelho. Mas não há necessidade de o Senhor antecipar esse tempo. Porque o Senhor pode estar perdendo o bem mais precioso. Que é a sua salvação. Porque o Senhor está ligando demais para pessoas. O Senhor está ligando demais para o que pensam sobre o Senhor. O que querem que o Senhor faça. Não. Nós não podemos fazer isso. Eu não sou ninguém, passou para dizer isso. Eu disse isso a Ele. Eu sou um mero servo. O Senhor é um ungido do Senhor. Mas eu não creio que essa conversa não tenha permissão do Senhor Jesus. Principalmente porque eu era como o Senhor. Eu me vejo muito no Senhor. Uma pessoa explosiva. Uma pessoa que quer provar. Que se falou. Ah, eu quero falar B daqui em cima. Claro, da verdade. E nós perdemos chances de alcançar vidas. E de alcançar as almas dessas pessoas. E nós não estamos aqui a passeio. O pastor Flávio Amaral tem um amor muito grande. Pela essas vidas. Que as pessoas não têm noção. Não têm noção. Ele briga com você hoje. Meu Deus, como nós somos iguais, né André? Ele briga com você hoje. Daqui a pouco ele está chorando. Te abraçando. Falando, eu te amo. Então, sabe. E são coisas pequenas demais. São coisas, sabe. E entender. Que a luta é grande mesmo. E que o barco vai continuar balançando. Eu disse para ele. Ele estava indo para o podcast da Karina. Eu mandei. Eu falei para ele. Pastor, o Senhor sabe o lugar que o Senhor. O Senhor sabe o lugar que o Senhor Jesus está te colocando todos os dias. Olha as oportunidades que o Senhor Jesus tem te dado para alcançar vidas. E o Senhor se importando. Coisas tão pequenas. Pessoas que não valem a pena. Pessoas que a gente nem sabe se será salva. Porque a salvação não é para todo mundo. Quando te dizer, pastor, que o Senhor era um infeliz. Eu falo. Eu era mesmo. Você tem razão. E eu estou atrás dessas pessoas infelizes que estão no meio de vocês. Já que vocês concordam que eu era. Então deve ter algumas aí que são infelizes. E eu estou atrás dessas vidas infelizes. Para que elas se tornam. Vocês não são a favor da felicidade? Do amor? Então eu estou atrás dessas vidas e dessas pessoas. Não é a gente abrindo o cérebro da pessoa e colocando a Bíblia Sagrada lá dentro. Que nós vamos conseguir chegar a algum lugar. Eu lembro muito de Davi. Que as pessoas julgam muito o pastor Flávio Amaral. Mas eu lembro de Davi. Quem é que lembra de Davi? Davi é um grande exemplo. Davi, mesmo errando, pior, mesmo pecando. Ele não deixou de ser rei. E não deixou de ser a menina dos olhos de Deus. Olha para você ver que forte. Como é os escolhidos do Senhor. Os escolhidos de Jesus. Porque as pessoas só julgam. Olha o erro. E eu disse para o pastor. Pastor, o Senhor não tem que ser tão transparente. Mostrar as suas fragilidades a pessoas. Porque tem gente que está querendo mesmo saber da sua fragilidade. Saber do seu ponto fraco. Para a hora de atacar. Existem inimigos perto da gente. Não existe só amigos. E esses inimigos estão de olho. Das nossas fraquezas. Dos nossos pontos fracos. Para nos atingir todo o tempo. E fazer com que a gente perca vidas. Perca o foco. E perca a sua salvação. Que é o mais importante. Todo mundo sabe que Jacó lutou com o anjo. Até que a benção viesse. Todo mundo sabe dessa história. E eu disse para o pastor Flávio Amaral. Se eu estivesse aí na sua casa. Nós íamos sair na mão. Nós íamos lutar. Como Jacó lutou com o anjo. Mas o Senhor não ia mais publicar esse tipo de vídeo. E digo mais. Se for necessário, eu vou lá. Ele pode até me expulsar da casa dele. Ele sai daqui e eu fico lá na porta plantada esperando. Mas isso não será necessário. Porque quem está nessa obra é o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. E eu acredito na unção. Que o Senhor despejou sobre a sua cabeça. No dia que Ele enviou. Esse trabalho. Esse ministério. Que não é somente sobre o silicone. É sobre dignidade. É sobre felicidade. É sobre pessoas frustradas. Pessoas infelizes. Pessoas necessitando de ser resgatadas. Para irem para o céu. E para a decepção. De muitas vidas aí. Que talvez gostariam de aplaudir a nossa briga. Não há briga. Não há. E não haverá briga. Porque onde há o Espírito Santo. Só há coisas do céu. Ei. Bora para o céu. Bora. Bora para o céu.